É 100% baladeiro, vagabundo, cachaceiro E a ciroque tá na mão Mas só que na verdade o carro era alocado A grana emprestada e agora meu irmão Feito de pepó e todo engomadinho Cabelo alisado, usa piscinho e brinquinho O tênis é de marca, a beca é de patrão Chega na balada, liga o som no paredão Manda descer cerveja, é muita ostentação Não pega a mulher feia, só sai com o avião É 100% baladeiro, vagabundo, cachaceiro E a ciroque tá na mão Mas só que na verdade o carro era alocado A grana emprestada e agora meu irmão É 100% baladeiro, vagabundo, cachaceiro E a ciroque tá na mão Mas só que na verdade o carro era alocado A grana emprestada e agora meu irmão Tem jeito de pepó e todo engomadinho Cabelo alisado, usa piscinho e brinquinho O tênis é de marca, a beca é de patrão Chega na balada, liga o som no paredão Manda descer cerveja, é muita ostentação Não pega a mulher feia, só sai com o avião É 100% baladeiro, vagabundo, cachaceiro E a ciroque tá na mão Só que na verdade o carro era alocado A grana emprestada e agora meu irmão É 100% baladeiro, vagabundo, cachaceiro E a ciroque tá na mão Só que na verdade o carro era alocado A grana emprestada e agora meu irmão É 100% baladeiro, vagabundo, cachaceiro E a ciroque tá na mão